5 maneiras de usar a sua conta e cartão Wise na sua viagem ou intercâmbio. Você pode retirar dinheiro em diversas caixas eletrônicos por aí, pagar pelas suas refeições e, dependendo da cidade, pagar até pelo transporte público. Converter o seu dinheiro instantaneamente para uma moeda diferente, transferir dinheiro para amigos ou família, enviar mais dinheiro para você caso você precise no meio da viagem ou do seu intercâmbio. A Wise é perfeita para trazer, gastar e manter o seu dinheiro seguro. Clica no link da minha bill e cria sua conta com a taxa da primeira transferência de até 500 libras, o equivalente totalmente free.